Tu tomou banho ontem? Eu não. E ontem ontem? Também não. E vai tomar algum dia? Talvez não. Pô, filha, me ajuda, filha. Posso não. Por quê? Por causa do artigo 60 do Estatuto da Criança e da Adolescente. Mãe, é proibido qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz só a partir dos 14 anos. Mãe, eu ainda só tenho 10. Quem é que faz o pudim de leite que tu gosta? O teu pudim me enjoa. Quem é que faz a limonadinha pra você no capricho? A limonada é azeda. Quem é que faz o bifinho com batata frita pra você, hein? Seu bife é ruim. Azeda não é minha limonada, não. É você, eu malcriada. O que é essa aqui, hein, Bruna? Bruna, vai já pro seu quarto? Não vou.